O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês uma receita de geleia de amoras. Mas eu trouxe vocês direto na árvore de amoras, no sítio, para a gente colher as frutas, tá bom? Vocês vão ver as maiores amoras da vida de vocês. Eu trouxe vocês num lugar muito especial. Aqui é onde eu me refugio com a minha família. Sempre que eu posso estou aqui nesse sítio. É o lugar mais lindo que eu conheço. Eu amo estar aqui. E aqui eu estou rodeada de amigos e de pessoas muito queridas, tá bom? A gente vai colher para vocês verem e vocês vão colher junto comigo. Vamos lá? Já estamos chegando no pé de amoras, gente. Vamos lá. O sítio é muito grande. Vocês vão adorar esse sítio. Bora colher as amoras. E agora nós vamos colher as amoras. Olha o tamanho desse pé de amoras, mas olha o tamanho da fruta que ele dá. Olha o tamanho dessa amora. Olha, gente, que beleza. E quem está me ajudando aqui a colher essas amoras é o meu tio Luizão. Vem cá, tio. Gente, olha o tamanho dessas amoras. Eu quero mostrar para vocês. E olha o tamanho desse pé de amora, como é pequenininho. E agora nós vamos preparar para vocês uma calda de amora muito boa. E esse aqui é meu tio Luizão. Já colhemos a amora, né, tio? Sim, senhor. E agora? Agora? Vamos fazer um doce. Não é doce? É uma calda. Ah, calda. Bora fazer uma calda de amora, tio. Bora lá. Vamos. Com o quê? Com açúcar. Açúcar doce? E limão. Açúcar doce. Açúcar doce e limão. Bora lá, gente. Vamos lá fazer a calda. Vamos lá. Galera, e hoje nós estamos aqui nessa cozinha maravilhosa do sítio do Rio Novo. E hoje eu vou preparar para vocês uma receita de uma fruta da estação. Então, essa fruta hoje é a fruta amora, né, que nós estamos na estação da amora. Então, nós vamos preparar uma calda de amora para vocês. Então, nós vamos precisar de mais ou menos de 400 a 500 gramas de amora. Essas aqui são fresquinhas, nós acabamos de colher no pé e mostramos para vocês. Meia xícara de café de limão espremido. Uma xícara e meia de açúcar. Uma panela e uma colher de pau. Então, nós vamos preparar tudo agora para você. E açúcar doce, hein? É, e o tio Luizão está me ajudando. Açúcar doce, né, tio Luizão? Não é, irmã? Açúcar doce, né? Nós já colocamos aqui na panela o açúcar. Vem, meu irmão. Açúcar doce? O limão. E vamos colocar as amoras. Já foram lavadas e estão escorrendo aqui, né? Agora, a gente colocou tudo na panela e vamos levar ao fogo. Eu vou colocar aqui, vou utilizar o fogão industrial. Então, é muito alto o fogo. Mas, aí no fogão de vocês, fogão de casa, vocês vão colocar no fogo por mais ou menos de 5 a 10 minutinhos, tá bom? Aqui vai ser muito rápido. Vamos lá. Lembrando a vocês que coloquei aqui nessa panela uma xícara e meia de açúcar, suco de limão, meia xícara de café e de 400 a 500 gramas de amora. Agora, nós vamos mexer tudo. Agora, eu já mexi bem. Agora, nós vamos deixar aqui, nesse fogão aqui, vai dar uns 3 minutos. Mas, no de casa, vai de 5 a 10 minutos, tá bom? É, e a Leninha aqui tá preparando um bolinho de chuvas também, do Culinária em Casa. A receita tá no Culinária em Casa. É que nós estamos com uma galera bem grande aqui no sítio, né, Leninha? Isso. E a gente vai... E ela tem uma pequenininha que chama Lívia. E ela ama brincar com a minha filha. As duas estão lá na piscina e nós estamos aqui preparando o lanchinho da garotada. Nós vamos servir esse bolinho de chuva com essa calda de amora. E ela vai ficar parecendo uma geleia. Ela tanto vai servir como calda, como geleia. Eu vou mostrar pra você o ponto que ela vai ficar de calda, mas eu vou deixar ela secar depois também, porque eu vou servir ela com um bolinho de chuva como uma geleia, tá bom? Vocês vão adorar. Gente, isso dá pra servir como sorvete, pra fazer recheio de bolo. É uma ótima receita. Já tá formando uma calda bem bonita. Olha aqui pra vocês verem. Já tá bem coxinha, ó. E a Leninha continua limpitando os nossos bolinhos de chuva, né, Leninha? A Leninha é uma ótima cozinheira. Gente, se vocês quiserem uma calda pra colocar sobe sorvete, colocar em bolo, fazer cobertura pra bolo, fazer recheio de bolo, essa aqui tá ótima. Já é nesse ponto aqui que você deve tirar. Aí no fogão de vocês é de 5 a 10 minutinhos, tá bom? Agora eu vou criar uma geleia. Então eu vou deixar ela um pouquinho mais. Eu vou deixar ela curar um pouquinho mais. Então, se for geleia, vai mais 10 minutinhos. Está prontinha a nossa geleia, olha. Quando ela estiver desgudando do fundo da panela, olha. A calda já tá bem grossa. É porque ela está pronta. A minha, eu vou deixar ela inteira porque eu gosto das frutas inteiras. Mas se você quiser uma geleia bem mais lisinha, só você bater no liquidificador. Se a sua preocupação por se ela vai açucarar ou não, a nossa não vai açucarar. Por quê? Porque a gente colocou limão. Se você não tiver limão, você coloca uma colher de sopa de vinagre branco. Que vai fazer com que a sua geleia não açucale. Tá bom? Você pode bater no liquidificador à vontade. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. O paraíso original para a humanidade ficava na Terra. Deus deixou claro que o lar permanente da humanidade é a Terra. Mas a Bíblia diz que o nosso planeta foi feito para durar para sempre em Salmos 104,5. Gente, Deus tem um propósito em nossas vidas. E eu quero fazer um alerta aqui para vocês para cuidar da natureza, porque o nosso planeta depende da gente, tá bom? Então beijos, muito obrigada e até o próximo. E olha que lugar lindo que a gente está. Vamos cuidar do nosso planeta. E olha que lugar lindo que a gente está.